Criar uma campanha criativa e que conecte, considerando que nós somos um curso pré-vestibular que está no mercado há mais de 30 anos e somos referência em aprovações nas universidades mais concorridas do país, é um desafio muito grande. Então, existe um trabalho muito grande do time em emergir e olhar para tudo isso. Mas, ainda mais do que isso, é como conectar com esse público, como atrair a atenção dessas pessoas. Existe uma frente estratégica muito importante que trabalha diretamente a jornada desse vestibulando, em quais etapas ele está. E, considerando tudo isso, nós definimos qual é a mensagem que nós vamos levar em cada uma dessas etapas. Quando a gente foi pensar na campanha, né, 23, 24, para a gente fazer essa entrega, pensando em curso, né, poliedro, a gente foi unir tudo o que a gente já tinha vivido no poliedro. Então, olhamos para as campanhas que passaram, olhamos para as referências que a gente tinha, pensamos nos alunos, em como a gente referencia tudo o que eles vivem dentro dessa jornada, dessa construção deles, até o alcance, o seu lugar. Tem muito um símbolo, uma tradição, que é no ato da sua aprovação, se pintar, registrar, deixar a marca da instituição, da carreira que ele foi aprovado. A cor, por si, ela já é, ela já remete um conforto visual, ela já, por si só, é uma celebração. E a construção se deu, de fato, nesse pilar. As cores remetem à conquista. E aí, por fim, levamos a nossa ideia principal para a coordenação e para os alunos, no sentido de não levar a ideia, mas de mostrar e tentar entender com eles se isso os representavam. E aí sim, os personagens principais estavam refletidos na campanha, e aí eu acho que a gente tinha um êxito, um caminho a seguir. Eu acho que representa bastante os sentimentos, as emoções que a gente está tendo, e também muita questão da alegria, da felicidade, né? De poder pegar a tinta e passar no outro, e a gente ri, a gente brinca junto, e não tem, assim, um padrão, então a gente faz o que a gente quer, é uma coisa muito legal, assim, e faça um pouco dessa liberdade, dessa felicidade que a gente tem ao passar no vestibular. É bem tradicional, a gente acaba se pintando, né? Depois de uma aprovação, depois de muita luta, poder ter um pouquinho de comemoração. O maior desafio para o audiovisual foi a questão da logística, porque, afinal de contas, a gente tinha a participação de ex-estudantes, que toparam, isso já foi um grande desafio, e a gente teve o desafio de juntar todo mundo em uma cidade. Um deles pegou 12 horas de estrada para estar conosco, e foi totalmente voluntário. Eles estiveram conosco porque eles queriam estar. É um reflexo, é um resultado de todo o trabalho que nós fizemos, de toda a relação e toda a conexão que nós criamos nesse período que eles estiveram conosco. E é essa a mensagem que nós queremos passar com essa campanha, de que nós somos o meio ideal para que todos esses potenciais estudantes aí poliedro alcancem os seus lugares. Então, o nosso diferencial, pensando em campanha, é tê-los, ter os nossos personagens, né? Os personagens que contam, de fato, o que eles vivenciaram. A sessão fotográfica, de fato, foi muito leve, foi espontânea, porque foi real. E a participação dos coordenadores na sessão fotográfica, sem dúvida, deixou ainda mais claro que é um dos nossos diferenciais. Essa conexão que tem do professor com o aluno. Para mim está sendo uma experiência incrível, muito legal, muito divertida. Ver muitas pessoas que eu tive na cursinha e agora são alunos de faculdade, estão tendo experiências parecidas com a minha, é muito legal de se reencontrar. E estar nesse momento, né, sorrindo, pulando, dançando, confraternizando, está sendo muito legal. Eu me senti muito orgulhoso, como se fosse, estivesse fazendo parte da minha história, tudo que eu construí até aqui. Isso é como se fosse um reconhecimento por tudo que eu fiz. E além de construir uma campanha criativa e que conecte, um ponto importante era como nós daríamos visibilidade para todos os nossos diferenciais e fazer com que esse público entenda que nós somos o meio ideal para eles alcançarem os seus lugares. E o resultado da campanha foi algo muito surpreendente. O time de marketing e a agência parceira conseguiram captar algo leve, genuíno e que representa, de fato, aquilo que os estudantes buscam em um cursinho. Amém. Amém. Amém.